Esquece tudo que você já ouviu sobre metas e vem comigo, porque 2024 vai ser o ano das nossas vidas. Todos os anos, desde 2017 talvez, não sei. Tem 10 anos que eu uso esse mesmo formato de metas, que é um método que eu mesma desenvolvi, inspirada em Salomão. Salomão vem de provérbios e existe um livro que se chama Salomão, Homem Mais Info que já existiu. E foi esse livro que trouxe essa luz para que eu criasse essa metodologia de fazer metas. E todos os anos eu venho aqui atualizar vocês justamente com a minha experiência. Se você pesquisar no YouTube sobre metas, o meu vídeo é o mais visualizado e o meu método é o mais famoso de todos. Então 2024 vai ser inesquecível, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu nem vou te enrolar, eu vou seguir de uma vez, porque a gente tem muitos passos. Mas se eu puder te dar uma dica para que você consiga absorver melhor o conteúdo desse vídeo, é assiste o vídeo inteiro sem ficar desesperada do tipo, ai meu Deus, ela vai falar, eu já vou começar. Não, assiste o vídeo inteiro e se você sentir a necessidade na hora de fazer as suas metas, de assistir de novo pausadamente, aí você faz isso. Combinado? Porque se você ficar me ouvindo e já tentar reproduzir, não vai ter um resultado legal. O primeiro passo é você preparar o seu ambiente, justamente o ambiente que você vai criar para produzir as suas metas. E aí tem vários truques, né? O que você vai enxergar, o que você vai ouvir, o que você vai sentir. Olfativo mesmo, que eu estou falando. Olfato é o negócio de cheirar, não é, Cleiton? Ou é paladar? Olfato? Cheiro? Olfato mesmo que eu estou falando. Então, prepara um ambiente clean, limpo, né? Organiza suas coisas. Tenha um momento que seja só seu, sem ninguém te perturbando, sem filho chorando, sabe? Essas coisas do tipo, sem muitos barulhos. Então, organiza uma área da sua casa, seu escritório, sua sala, enfim, mesa de antar, não tem problema. Mas dedique-se a isso, sabe? Dedique-se a criar esse ambiente. Uma coisa que eu adoro fazer é colocar uma música de concentração de fundo. Se você entrar aqui no YouTube e colocar assim, músicas para trabalhar, músicas de concentração, vão aparecer diversas. E aí você pega aqui, tem mais, né? Match com o seu mood, assim. Eu gosto de muitas playlists e isso me ajuda muito a me concentrar. Então faz isso, acende uma velinha perfumada. Ou coloca aqueles aromatizadores de ambiente para ficar um cheirinho bom. Tudo para você conseguir se entregar mesmo ao momento, né? Hoje é muito difícil a gente conseguir parar e viver um momento especificamente. Porque tem telefone, tem distração externa, tem barulho, tem cheiro, tem coisas atrapalhando a nossa visão. Então, cria um ambiente clean que, com certeza, você vai ter um resultado muito melhor. E aí a gente começa na ativa, né? Que vem o passo número dois. Muito óbvio, você vai falar assim, Letícia, você está gravando para isso? Depois você vai entender o porquê. Sabe aquela lista tradicional de metas que todo mundo faz? Ah, eu vou casar, eu vou aumentar minha família, eu vou emagrecer, vou me alimentar melhor, vou comprar um carro, vou isso. Eu quero melhorar tal coisa. Todo mundo faz uma lista, ou a grande maioria das pessoas faz uma lista dessa e segue 1% normal. Você vai fazer essa lista como qualquer outra lista. Então, pega um pedaço de papel, se você é do papel ou vai no seu bloco de notas. Quem é do papel, comenta aqui. Eu tenho meu caderninho de metas desde 2017. Eu uso o mesmo caderninho, um caderninho de bolsa, assim. Eu preciso dele. Já falo o porquê eu preciso dele. Então, você faz uma lista comum, só que não tão comum assim. Porque a regra aqui é, você só vai escrever nessa lista, uma lista mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Seus grandes sonhos, suas grandes ambições para 2024. As suas grandes metas. E posso falar, se você colocar mais que 5 metas grandes, vai ser demais. Você não vai dar conta. Então, a regra é, liste suas 5 principais e grandes metas até 5 ou menos. Se você tiver uma só, não tem problema. 2, 3, 4, não tem problema. 6, problema. Porque aí já é coisa demais e eu consegui fazer essa conta por erro e acerto, assim, né? Quantas que eu bato quando eu tenho 7, quando eu tenho 8 e quando eu tenho 5 para menos? Então, é muito mais assertivo, porque você não vai ter tanta energia, assim, para se dedicar se você tiver muitas metas escritas. Então, pega suas 5 metas e coloca nessa lista. Número 1, número 2, número 3, número 4. Bem seco, bem tradicionalzão, do jeito que você está acostumada. Meta desafiadora, tá? Porque é meta do tipo, ah, eu vou sorrir mais. Não é meta, né? É só você querer fazer isso que você vai conseguir. Eu estou falando daquela coisa que só você sabe que você deseja e que é difícil. Não é fácil. Isso, sim, é uma meta desafiadora, tá? Então, pensa nessa lista, pensa nas 5 metas ou menos e faz essa lista bonitinha. Esse vai ser o seu primeiro papel. Segundo passo já, né? Check super tranquilo. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é, e você? Bateu as suas metas? Sim, eu bati minhas metas de 2023. As minhas metas de 2023 foram incrivelmente difíceis e eu não imaginei que eu chegaria. Tiveram duas metas que eu consegui bater do meio do ano para o final, tá? E uma outra meta eu não bati. Eu vou abrir para vocês que meta é essa. Eu tinha estipulado um valor consideravelmente alto, né? No meu ponto de vista, para ter investido até o final do ano. E aconteceram duas coisas no meio desse ano que fez com que eu não tivesse esse valor consideravelmente alto investido. A primeira coisa foi uma Eurotrip que eu fiz em abril. E aí eu gastei muito mais do que eu estava planejando gastar. E de propósito, eu quis gastar aquilo. Eu fui totalmente consciente. Então esse foi o primeiro desvio dessa meta. E a segunda coisa é o meu casamento. Eu caso em julho do ano que vem. E nesse processo, a gente tem investido bastante recurso no casamento. Isso, essa percepção clara do porquê eu não bati a meta, me traz zero frustração. Pelo contrário, me traz o sentimento de gratidão. Olha, eu estou no caminho de algo que eu sei que eu não atingi porque eu fiz outras escolhas que se mostraram muito mais interessantes no processo, sabe? Esse é o ponto. Então sim, eu faço essa metodologia, eu bato e não bato as minhas metas. O importante é você ter clareza do processo. Inclusive, se você chegou aqui de paraquedas, porque estamos nesse mood metas. Muito prazer, eu sou Letícia Cicato. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Comenta aqui se é a sua primeira vez, se você chegou por esse vídeo. E se não é, você já deve ter visto outros vídeos, né? Nos outros anos, comenta aqui se você já usa essa metodologia. Também, meu canal é moda, beleza, comportamento, modo geral. Todas as minhas redes são arroba Letícia Cicato. Inclusive, escolhe uma meta, uma só, da lista que você vai fazer e me conta nos comentários para eu saber se a gente tem metas parecidas. Eu fiz essa pergunta no Instagram. E eu fiquei, assim, surpreendentemente surpresa do quanto a gente é parecida, assim, sabe? A gente tem propósitos parecidos e metas parecidas também. Mas vamos continuar. O primeiro passo foi ambiente. O segundo passo foi a listona, aquela lista que a gente fez. Agora começa a dificultar um pouquinho mais, mas nada que você não vá conseguir fazer. O passo número três é você separar uma página. No meu caso, é página, porque eu faço em um caderno. Para cada meta da lista, tá? Então, você tem lá a sua primeira metinha. Você vai pegar uma página só para ela e vai escrever. Outra página para a segunda meta e vai escrever. Outra página para a terceira meta e vai escrever. Easy, super tranquilo, certo? E aí, depois que você construir o título, né, com as suas metas de cada página, você vai escrever uma frase para cada página também. Ou seja, para cada meta muito robusta daquela sua meta. Eu separei dois exemplos aqui, que foram dois exemplos de seguidores, porque eu já perguntei lá no Instagram quais eram as metas. O exemplo número um é comprar um carro. Então, essa é a meta que está na lista. A lista é geral e também é o que está escrito no topo da primeira página, considerando que a meta número um é comprar um carro. Então, qual seria, por exemplo, uma frase robusta para essa meta? Seria, eu coloquei um exemplo, tá? Comprar um Compass branco automático 2023 barra 24 completo. Opa, a gente já tem uma visão muito maior do que é a meta, do que simplesmente comprar um carro. Comprar um carro é muito vago. Um outro exemplo que apareceu muito aqui, me casar. E eu me identifico, né? Porque eu também vou me casar em 2024. Então, a meta da lista é me casar. O título da página é 2.mecasar, sendo a segunda meta. E a frase seria me casar na igreja e fazer uma festa incrível para 150 pessoas. Olha como fica mais robusta. Eu usei esse exemplo da minha vida. Porque vai ser exatamente isso. Então, esse é o terceiro passo. Você vai destrinchar bonitinho através de frases as suas metas. Até aqui também não vejo grandes complicações. Vamos para o quarto passo? O quarto passo é o caminho enumerado das suas metas ou as submetas enumeradas. Isso vai te dar trabalho. Por quê? Geralmente, as pessoas fazem assim. Elas criam a lista de metas. Tem na cabeça delas o caminho. A gente sabe como fazer na maioria das vezes, né? A gente sabe o que devemos fazer. Se eu vou me casar, se eu quero me casar, eu sei. Preciso arrumar marido. Preciso noivar. Preciso ver a data. Preciso ver a igreja. O padre ou o pastor. Eu sei o que eu preciso fazer na minha cabeça. Mas se eu não colocar isso destrinchado, eu certamente vou me perder. Vai chegar em dezembro. Eu falo, nossa, não bati nada esse ano. Fica tudo no papel. Que é a sensação que as pessoas acabaram de viver agora, né? Nossa, as minhas metas eu não bati. Tem até um contra-movimento agora que é assim. Ah, eu sou contra fazer metas. Porque você se frustra. Só se frustra quem não tem organização e quem não tem planejamento. Essa é a verdade, sabe? Mas é difícil assumir isso para nós mesmos, né? Então, vamos fazer direito para não ter frustração. Então, agora você vai pegar página por página, meta por meta e vai enumerar o caminho para bater essa meta. Vou te dar o exemplo para você não embolar. Ó, vamos ao exemplo do carro, vai. Coloquei aqui. Então, coloquei. Comprar o carro. Aí, coloquei a frase lá. Comprar um Compass Branco Automático 2023 barra 2024. Quais seriam as submetas, né? Ou os caminhos enumerados? Um, juntar dinheiro. Dois, definir o carro ideal. Mesmo você já sabendo que você quer um Compass, por exemplo. Mas, às vezes, quando você analisa bem, você pensa. Hum, não é para mim em 2024. Então, você vai definir o carro ideal. Você vai usar valores de carro zero versus carros usados. Você vai fazer uma pesquisa sobre isso. Você vai definir a data da compra. Então, para cada meta, você vai criar essas submetas. Então, um, juntar dinheiro. Dois, definir a questão do casamento. Um, definir a data. Dois, definir o orçamento. Três, juntar dinheiro. Quatro, contratar um cerimonialista. Então, você vai colocar todo o passo a passo enumerado até você perceber que você tem um esqueleto perfeito para bater a sua meta. Isso desgasta para caramba, tá? Eu vou falar essa verdade. E aí, vem o outro ponto que acontece. Que é assim, as pessoas chegam até aqui super energizadas, né? Ai, meu Deus, já fiz minha lista. Igual a ECCK, tu falou. Fiz minha frase. Agora, eu vou fazer as submetas enumeradas. Faz da primeira página. Na segunda, já está assim. Nossa, que ranço. Que preguiça. Não aguento mais. Normal. É cansativo. Você não tem a obrigação de finalizar o seu planejamento de metas na mesma hora, no mesmo dia, na mesma semana. Não. Desde que você se comprometa a finalizar. Chegou lá em fevereiro, março. Se deixou pela metade, algo errado não está certo, né, amiga? Isso se chama procrastinação. Não é legal. Todo mundo tem um pouquinho, mas a gente precisa se policiar. Então, anota no seu planner, anota no seu celular uma data para você finalizar o seu planejamento de metas. Caso você se sinta cansada. Isso vai muito do perfil da pessoa. Tem gente que consegue fazer tudo de uma vez. Eu me canso, tá? Eu faço uma parte, depois eu faço a outra, mas eu termino tudo geralmente em uma semana. Eu gosto disso. E, geralmente, antes de virar o ano ou até a primeira semana de janeiro, eu me comprometo a fazer essas metas. Aqui em casa, eu faço as minhas metas e eu e o Marcos também fazemos as metas em casal. Então, são dois planejamentos para fazer, tá? Cansar-se duas vezes, mas vale muito a pena. Então, eu acho que ficou muito claro essa parte. Se não tiver ficado claro, comenta aqui embaixo que eu volto para tirar dúvidas. Mas eu acredito que sim. Vamos continuar? Terminou o passo quatro. A gente vai para o passo cinco, que ele é fácil, mas ele precisa ser muito verdadeiro. No passo número cinco, você vai colocar os prazos para cada submeta. Vocês conseguem perceber que agora a meta principal, que é aquele título que você colocou lá em cima, ele meio que já se dissolveu, assim. Ele já não faz mais tanto sentido, porque você está muito mais focada nos processos para aquilo acontecer. É exatamente como uma jornada de qualquer coisa na vida, né? Muitas das vezes, o destino final, ele vai... A gente até se perde, porque o processo é o que importa para você chegar lá. Então, para cada numerozinho de submeta que você enumerou, você vai colocar um prazo. Por exemplo, a gente colocou juntar dinheiro para comprar o carro. Tá, eu vou começar a juntar dinheiro quando? E eu vou juntar dinheiro até quando? Eu preciso saber esse prazo. Aí, eu vou definir o carro ideal. Quando eu vou definir esse carro ideal? Preciso de um prazo. Eu vou definir até dia 3 de abril. É o máximo que eu tenho para pesquisar sobre carro, para pedir ajuda do meu amigo, da minha amiga. Orçar valores de carros usados ou... Zero. Até quando eu vou fazer isso? Se eu vou definir até abril, eu vou colocar uma meta de um mês, para eu definir qual vai ser o tipo de compra. Então, você vai colocar o prazo para cada meta. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, é que muitas das vezes a gente associa também essa coisa de metas a coisas materiais, mas não necessariamente. Poderia ser encontrar um amor, iniciar uma nova língua, conhecer um país, ter uma relação melhor com a minha família. Se isso é algo desafiador para você, por que não? Você também sabe os passos para isso. É só você parar um pouquinho para pensar, sabe? E eu acho legal falar isso, porque teve uma época da minha vida que um das minhas submetas era fazer terapia toda semana. Por isso que eu estou falando que é muito importante você ter clareza em todo esse processo. Beleza, você vai definir os prazos para tudo, bonitinho. Se você puder colocar o dia específico, não só o mês, é mais interessante. Se não, tudo você vai fazer no dia 30, entendeu? Então coloca o dia bonitinho e anota na sua agenda todos esses prazos, tá bom? Aí vem uma coisa sobre essa coisa de anotar na agenda. É importante que você anote em um lugar que te sirva de notificação. Exemplo, eu falo agenda porque eu sou muito de planner. Toda minha semana eu fico num planner, eu sou toda organizadinha, eu dou check em tudo, ok. Mas tem gente que usa calendário, por exemplo, do telefone. Tem gente que usa site de organização de tarefas. Usa o que te atende melhor, mas que você consiga ver. Então, se você definiu que você vai decidir o seu carro ideal até o dia 3 de abril, tem que ter uma notificação aparecendo para você no dia 3 de abril, do tipo, data máxima de decidir carro. Porque ainda que você esqueça dessa meta em todo esse processo, no dia de bater você vai lembrar. Então é importante você se notificar de cada prazo que você estabelecer. Vão ter submetas que o prazo é toda semana. E é sobre isso mesmo que a gente está falando, né? Porque se o sonho é grande, o esforço vai ser maior ainda para ele acontecer, concorda? E aí vem o sexto passo, que é o mais difícil também agora. Tudo vai ser mais difícil, mas é que esse é tenso. O sexto passo é você definir o orçamento para cada submeta. Letícia Secato, como assim? Tem coisa que não vai precisar de orçamento, concorda? Por exemplo, é definir o carro ideal. Pô, você não precisa de um orçamento para fazer essa tarefa, concorda? Beleza. Essa você não precisa de orçamento. Mas a que tem, juntar dinheiro, você vai precisar de um orçamento. Quanto que esse carro custa? Esse carro custa R$ 250 mil. Aí você colocou que você vai comprar esse carro dia 18 de outubro. Ou seja, você vai ter que ter R$ 250 mil... Eu falei R$ 250 mil? Sei lá. Você vai ter que ter R$ 250 mil até dia 18 de outubro. Como que você vai fazer isso? Todo mês eu tenho que juntar R$ 250 mil dividido pelo número de meses que restam. Suponhamos que você chegue nessa parte do orçamento. Ela é chocante. Principalmente para quem vai casar. Isso aconteceu comigo ano passado, quando eu fiz essa meta. Suponhamos que você chegou nessa parte do orçamento. E você viu que vai ser financeiramente impossível bater essa meta. Porque você vai ter que juntar por mês R$ 20 mil. Ou você vai ter que fazer um financiamento de R$ 200 mil. Sei lá. Você desiste da meta? Não. Você pode jogá-la como uma meta que você vai bater, sei lá. Em 2024... Perdão. Em 2025, 2026. Mais que o processo dela acontece em 2024. Se eu confundir ano, tipo 2023, 2024... Ignora, tá? Eu tô bugada. Eu estou gravando esse vídeo dia 22 de dezembro. Então, sei lá que dia é hoje. 20 e eu tenho que pagar meu cartão de crédito, inclusive. Tem a notificação pra isso, entendeu? Hoje é dia 21 de dezembro aqui, na minha vida real. Então, eu ainda tô em 2023 falando com vocês sobre 2024. Mas entenda que se você não puder bater essa meta por razões financeiras em 2024... Joga o resultado final dela pra 2025, mas entra nesse propósito em 2024. Então, comece a se preparar pra essa meta em 2024. Sua meta vai ser bater o processo das metas que você tem pra 2026, 25, 28, não sei. É muito individual. Mas é muito importante. Então, você vai colocar orçamento pra tudo. E vão ter momentos, vão ter submetas que você vai ter que colocar o orçamento mensal. Do tipo, tenho que juntar X por mês pra conseguir bater essa meta. Isso é muito legal. Muito, muito legal. No exemplo do casamento, por exemplo, definir a data. Você não precisa de colocar um budget ali, um orçamento ali. Mas, aqui na parte do juntar dinheiro. Hum, quanto eu preciso juntar? Contratar o cerimonialista. Quanto que eu vou colocar nessa submeta? Entendeu? Aí você consegue enxergar muito mais o processo, o caminho de tudo isso. Falar de dinheiro é sempre complexo, tá? Quem vai fazer meta em casal. Essa é uma parte muito legal. Porque, às vezes, os dois sonham com uma coisa que ela vai contra outra coisa. Por exemplo, a meta em casal é engravidar. Mas a meta em casal também é trocar de carro. Comprar um carro novo. Quando você chega nessa parte do financeiro, ali vocês precisam tomar uma decisão. E isso é muito legal. Porque isso se chama realismo. As pessoas têm muita dificuldade, principalmente o brasileiro, porque é muito cultural. De conversar sobre dinheiro, tá? Então, isso aqui vai ser desafiador. Isso aqui vai cansar também. Se você quiser parar pra tomar um cafezinho, você para. Porque essa parte é bem estreita, assim, sabe? Vai definir quem vai conseguir terminar o planejamento e quem vai parar. É isso. Se você passar daqui, saiba que você tá muito próxima de atingir todos os seus sonhos em 2024. Eu creio e profetizo. Vamos pra próxima? Eu que vou tomar um café agora. Muito importante, parece besta, mas não é. O sétimo passo é acompanhe mensalmente suas metas. Como? Vou te falar o que eu faço, tá? Eu tenho um calendário. Sabe esses calendários que cada folha é o mês? Quando passa o mês, você arranca a folha? Eu tenho um calendário de mesa em cima da minha mesa do escritório. E ele tem os meses, assim, em quadrinhos. Geralmente, eu coloco os meus compromissos inegociáveis ali. As minhas publicidades programadas e tal, pra eu visualizar meu mês. E embaixo, ele tem um quadrantezinho que é de anotação. Ali. Ali eu escrevo as minhas cinco metas, tá? Todo santo mês, eu, quando acaba o mês, eu vou arrancar aquela folha, eu preciso escrever novamente na folha seguinte. Então, foi um jeito que eu encontrei, uma estratégia que eu encontrei é me forçar a relembrar das minhas metas, a acompanhar as minhas metas. Eu também acompanho através do meu caderninho. Tudo isso que vocês vão fazer, nas folhas que vão ter prazo e etc e tal, é sempre interessante fazer esse acompanhamento mensal, porque você precisa saber se você juntou aquele dinheiro que você precisa juntar naquele mês. Se você completou as sessões de terapia. Se você fez as pesquisas dentro do prazo. Eu coloco esse ano, vou falar uma meta minha. Desse ano, eu tinha uma meta voltada pra emagrecimento, pra vida saudável e tudo mais. E essa meta começava em abril. Aí eu coloquei lá, não me lembro o título que eu coloquei, mas era de vida saudável, eu coloquei. Todos os meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E um quadrinho vazado do lado de cada mês. Todo mês, quando eu via que eu tinha que arrancar lá a folha do calendário e reescrever, eu ia lá no caderninho. Esse mês eu dei check nessa meta? Dei, tipo, não dei. X. E é isso, por que eu não dei? Nessa meta do dinheiro, foi assim, que eu queria investir um valor considerável. Todo mês eu ia lá dar check pra saber se eu tinha investido ou não. E no mês que eu não investi, eu coloquei um X e coloquei o porquê. Isso é muito legal, tá? Então encontre o seu método de conseguir acompanhar essas metas mensalmente, senão você vai se perder. Gente, a gente é muito esquecido. Tô falando sério. A gente esquece de tudo, você não lembra nem o que você comeu ontem. Ou você lembra? Eu não lembro. Imagina das suas metas que você fez em dezembro de 2023, janeiro de 2024. Quando chegar em outubro, você não lembra nem que eu existo. Mas eu espero que você lembre. Se você quiser acompanhar as suas metas junto comigo, eu costumo trazer no Instagram todo último dia do mês nos stories. Gente, acompanha a meta de metas. Vamos acompanhar as metas de 2024. E aí você vai conseguir lembrar pelos meus stories, tá bom? Fica aí esse convite pra virarmos mais que amigas friends. É, gente, tá acabando. Ou começando, né? Essa seria a grande pergunta. O passo número 8, só tem mais 2, 8 e 9, é Não tinha isso em nenhum outro ano. Nunca falei disso aqui no canal. Estou falando agora pela primeira vez. E o nono é profetize todos os dias. Eu não vou entrar no mérito desses dois últimos passos, porque eu quero trazê-los pra vocês em vídeos específicos. O meu propósito nesse início de ano, janeiro e fevereiro, é trazer alguns vídeos fora, os meus vídeos de dia a dia, que eu consiga te ajudar nesse planejamento, que eu consiga trazer o seu ano pra um lugar onde você merece viver. Então, sobre mapeamento de visão e sobre profetização, a gente conversa em outros vídeos. Enquanto isso, você tem muito trabalho pela frente. E eu espero que você dê conta do recado. Um beijo. Tchau! Tchau!